E uma informação importante nesse início aqui de projeto, de programa nosso aqui hoje, nessa sexta-feira, a cada 10 homens que são diagnosticados com câncer de próstata, 6 perdem a vida. Você sabia que a impotência sexual, o inchaço da próstata é a maior causa da impotência sexual? A pressão do jato urinário não ser mais aquele que era, né, normalmente, de você levantar muitas vezes pra ir ao banheiro à noite, é a próstata inchada, o inchaço da próstata. E médicos no redor do mundo inteiro afirmam que o ativo do próstata gol, desde que vai aparecer aí na tela, ele é o melhor amigo do homem, por quê? Porque ele age no desinchaço da próstata. Desinchou a próstata, automaticamente você começa a ter mais qualidade de vida, dormir melhor, a potência, né, sexual, vai voltar à normalidade. Então liga agora, 0800-591-0461, se você ligar agora pro Próstata Gold, você recebe até amanhã em casa. As 50 primeiras pessoas que ligarem agora, liga agora, já recebe até amanhã em casa, não esquenta com o pagamento, empurra o pagamento pro final de dezembro, tá? Liga lá, vê a melhor data pra você, as meninas já estão prontas pra te atender, é só dizer, ei, o pagamento eu quero empurrar. Aí você diz a melhor data pra você. Vai lá, 0800-591-0461, se liga agora, também vai ganhar o... A maca peruana! Esse afrodisíaco 100% natural, é? Esse aqui, ó, a maca peruana! Meu amigo, umas praias lá de Cabedelo, tá nadando, vai até o farol e volta, num braço, ó, depois que é red, num braço, ó, eu quero ver você feliz da vida. Desse jeito, vou ser novo de novo, vovô novo de novo. Pera aí, Cristiano de Sacramento, segura aí, ó. Vai, leva pra lá, começa a tomar, toma logo agora, 0800-591-0461, eu vou ali e volto.